Música Shalom a todos, estamos em Parashah Terumah Nossa Parashah fala sobre o povo de Israel está doendo para a construção do Mishkan E a gente sabe que o Mishkan, o tabernáculo, era um lugar onde vai ser feito o serviço dos sacrifícios E a pergunta é, qual é o motivo que a construção do Mishkan está escrita no livro de Shemot Precisa ser escrito no livro de Vaikra, não no livro de Shemot Então, verdade, a gente sabe que tem uma conexão muito especial Entre a Parashah Terumah, a doação para o Mishkan e entre a Torá, quando a Torá foi dada A gente sabe que os 10 mandamentos foram dados 6 de Sivan Um dia depois, Moshe Rabenu sobe lá no céu para receber as primeiras tábuas E lhe desce dia 17 de Tamuz, o dia do pecado bezerro de ouro E aí, dois dias depois, 19 de Tamuz, ele sobe de novo para pedir perdão sobre a Mishkan E 40 dias depois, ele desce E a Shem fala para ele, agora você vai preparar as segundas tábuas E você vai subir para mim Então, depois que ele desceu dia 29 de Av Ele sobe de novo dia 1º de Ilul Depois de 40 dias Dia de Yom Kippur Moshe Rabenu desce com as segundas tábuas Finalmente, tem na Torá para o homem Israel Um dia depois Já a Shem fala para construir o Mishkan Qual a conexão entre as duas coisas? Entre a Torá e entre a Constituição do Mishkan A gente sabe Que a Torá é muito especial De todos Outras sabedorias Outras matérias É totalmente diferente Outras matérias A matéria Eu estou estudando ela Somente com o objetivo De receber o certificado De saber A matéria Agora, se alguém agora vai Fazer um milagre E vai me ensinar em um dia tudo Isso, eu vou saber tudo Toda a matéria Vou ficar muito feliz Eu vou economizar o tempo Quer dizer que Todas as matérias O mais importante é a sabedoria Ou a matéria O estudo não é importante Somente Um meio Para receber o certificado Mas a Torá É totalmente diferente Quando alguém Estuda a Torá Ele aprende Não é para ele Ser sábio Ser certificado de rabino Não é isso O mais importante O mais importante É o meio Como ele faz isso Como ele é pronto De se dedicar De tirar mesmo O conforto dele Para estudar a Torá Para saber A Torá O próprio estudo Isso é o objetivo O caminho É isso o objetivo Não como ele está chegando Alguém que sabe mais Torá do outro Não é ele Que lhe vale mais Alguém Que se dedicou Para estudar Para saber mais Alguém se dedicou Para fazer mitzvah Alguém se dedicou Para se aproximar Do judaísmo Mesmo que ele cresceu Dentro de uma casa Que estava muito afastada Ele pode ser O mais importante De um grande sábio Porque o mais importante É O esforço É isso o ponto Também aqui Na Terumah Para achar Terumah Fala Aqui O mais importante Não é O serviço Do Cobano Que vai ser feito Dentro desse Desse construção Do Mishkan No final Não O serviço É como a gente Está construindo Como a gente Está dando O esforço Para doar É isso O mais importante É isso O ponto mais importante Por isso Está escrito Junto com o Mashemot Junto com o Natura Junto com o Natura Está escrito isso E É por isso Que já Que o esforço Mais importante Não é O O resultado A pessoa Com o O esforço Está se identificando Mais com a coisa Conta uma vez Tinha Uma família Muito rica Que tinham Um filho Assim Jovem Que não gostava De estudar Não gostava De trabalhar Tinha 17 anos O dia inteiro Com o videogame dele Dia inteiro Dia inteiro Não faz nada Só come E videogame Só isso E os pais Tentaram fazer Várias coisas Não conseguiram Aí Vem o pai Para o filho Fala Meu filho Vai trabalhar Você vai ganhar 100 dólares Você me traz Esse 100 dólares Eu te dou 1000 dólares Vale a pena Vai trabalhar Qualquer coisa O filho Pensa Fala Para que Eu preciso disso Eu tenho Meu videogame Está tudo certo Eu preciso de outra coisa Ele volta Para o jogo dele E os pais Estão totalmente Desesperados Aí chegou A vez Da mãe De tentar Fazer uma coisa Ela vai Para o filho Fala para o filho Dentro de um quarto Fechado Meu filho querido Eu vi Que seu pai Te falou Olha Eu não entendi Por que você Não aceitou Olha Eu vou te falar Uma coisa Eu vou te dar 100 dólares Você vai fingir Que você foi Trabalhando Volta Com os 100 dólares Vai receber 1000 Vamos fazer Um Combinado Não precisa Trabalhar Vai Passeando Volta Com o dinheiro Seu pai Vai te dar 1000 Verdade O jovem Pega os 100 dólares Vai passeando Volta À noite Fala Pai Você me falou Temos um combinado Já 100 dólares Que eu trabalhei O pai Pega os 100 dólares Vai até a lareira Joga no fogo Fala Sobre esses 100 dólares Você não trabalhou Ele não sabia O que fazer Volta para a mãe dele Fala Mamãe Eu não sei quem contou Para ele Que eu não trabalhei Mas jogou isso Na lareira Falou Que eu não trabalhei Talvez Meu pai Profeta A mãe Falou Não Nada Profeta Eu acho Que ele te viu Que está passeando No shopping Ali Então ele te viu Que você não estava Trabalhando Melhor Amanhã Vai Na casa Do meu irmão Fica lá O dia inteiro Eu vou te dar 100 dólares Volta para 100 Certeza Vai te dar 1000 Acabou a história Falou Tudo bem Então eu vou lá Ele ficou lá Na casa do tio dele Ele volta Dá os 100 dólares Para o pai Pai pega os 100 dólares Vai até a lareira Joga no fogo Falou Sobre esses 100 dólares Você não trabalhou Aí Nessa vez Voltou para a mãe E fala Mas certeza Ele é profeta Certeza Como ele sabia A mãe A mãe falava Nada profeta Eu sei como ele sabia E te viu Que sua camisa Está limpa Se sua camisa Está limpa Quer dizer Que você não trabalhou Vou te dar Uma camisa suja Fica na casa De seu tio Volta a camisa suja Certeza Vai te dar Acabou Ele faz isso Volta com 100 dólares O pai pega os 100 dólares Vai na lareira Joga 100 dólares Volta o filho Para a mãe Fala Não dá Meu pai está sabendo De tudo Não dá para enganar ele Deixa Deixa Me deixa Voltar para o videogame Aí fala a mãe Para ele Sabe o que? Vamos fazer o último teste Amanhã Vai trabalhar de verdade Vamos ver Se agora Nessa vez Ele vai jogar na lareira Vamos ver Só meteu um dia Só um dia Está bom Concordo Ele foi lá Fez não sei Entregou pizza Ganhou 100 dólares Volta para o pai Dá esses 100 dólares O pai pega os 100 dólares Começa a andar Para jogar na lareira Aí segura a mão do pai E fala Ei, ei, ei Esses 100 dólares Você não quer Você não joga Esses 100 dólares não Aí o pai Olha ele e fala Sobre esses 100 dólares Você trabalhou Você trabalhou mesmo Quando alguém se esforça Para uma coisa Fica uma parte dele Isso que a gente Vendo na Torah A gente Vendo também Na Terumah Mas tem um ponto Ainda mais Muito importante Que a gente vê Em nossa paraxá Se a gente vai Comparando Entre o Mishkan Que está escrito Na Torah E entre O Betamigdash Que Shlomo construiu Aparentemente Não dá para comparar O Mishkan Ele não é tão bonito O Betamigdash Era maravilhoso Melhores madeira Chegou do Líbano Uma construção Maravilhosa Uma cadeira De Shlomo Ameler Que não dá para Tem lá Capítulos e capítulos No Navi Para Para descrever Como essa construção Era maravilhosa Então Não dá Para comparar os dois Mas Se a gente prestar atenção O Mishkan Ele estava montando Desmontando Mas nunca Foi queimado Nunca foi destruído O Betamigdash Foi destruído Foi mesmo queimado E destruído Isso é incrível De um lado E não somente isso Se a gente Presta bem atenção Fala O Rav Jonathan Sacks A gente pode ver Que a construção Do Mishkan O Mishkan Ela foi acompanhada Com uma coisa Que deu muito Muitos problemas Depois Shlomo Ameler Colocou impostos Muito Pesados Sobre o povo Para poder Construir Esse Betamigdash Esse imposto Deu consequência Muito grave Mais tarde Quando o filho dele Rechavan Virou rei Ele queria continuar Esse costume do pai De colocar muitos impostos Chegam lá O povo de Israel E falam Por favor Alivia um pouco Não posso Com todos Esses impostos E aí Os Kenim Os mais velhos Fala para ele Tira os impostos Os jovens Falam Coloca mais impostos Nesse momento Rechavam Que era o filho De Shlomo E ele segue Como o pai dele Fazia Impostos É isso que causa No final A separação Dos tribos A guerra Entre dentro Do Am Israel A divisão Da terra De Israel Para como se fosse Dois países Tudo começou Com o quê? Com os impostos Que colocou Shlomo Ameler Sobre o povo de Israel É isso mesmo O segredo A diferença Quando o Shlomo Em vez de deixar O povo participar Em vez de deixar O povo doar Como o coração deles Em vez de construir O Beto Amigdash Com o coração Das pessoas Ele construiu O Beto Amigdash Com madeira Com madeira Seca Sem o coração Das pessoas Isso no final Acabou de ser destruído O Mishkan É diferente Colasherit Venulibol Tudo O mais importante É o coração Das pessoas É isso que vai Precisa doar Não é o dinheiro Que está doando Certo que o coração Está se transformando Em dinheiro Mas o mais importante É o dinheiro Ou o coração Das pessoas Isso é o mais importante A gente sabe Que o Beto Amigdash Que construiu O Beto Amigdash Era Chacham Lev Inteligente De corações O que quer dizer? A coração Não fica Ou a inteligência Não fica no coração Fica lá no cérebro Quer dizer Inteligente De coração Sábio de coração Sábio de coração Quer dizer Que sabia exatamente Cada um Quanto colocou Coração dentro Aí Alguém que colocou Mais coração Dentro Ele colocava Ele mais perto Um lugar mais Kadosh Enkodesha Kodashim Menos Colocava ele Em um lugar Menos sagrado O mais importante É o coração É isso Não dá para Forçar mais Esse rumach Começa Com Paró Que está Forçando O povo de Israel Fazendo trabalho Não dando certo Paró Foi destruído Acabou com Paró Não dá para Forçar as pessoas Fazer coisas Aí Chega Terumah Parashat Terumah Agora fala É isso O grande segredo Tudo começa Com a Coração Da pessoa Como ele está Se engajando Que ele quer Fazer as coisas É isso Esse Mishkan Que foi construído Com o coração Esse Mishkan Que nunca foi destruído Sempre montando E desmontando Mas nunca foi destruído Porque de verdade O que a Shem Quer da gente Não é construções Não é madeira Não é pedras Ele quer nosso coração E quando a gente Coloca nosso coração Como está escrito Veshachantibetoham A Shem Fica não dentro Do Mishkan A Shem Fica dentro Do coração De cada pessoa E pessoa Quando a gente Como a gente Falou O esforço O coração É isso Que é o mais importante E não As grandes construções Não é a madeira Não é as coisas pesadas Não é a construção pesada O mais importante É o coração Shabbat Shalom